Música Terça-feira, dia de você tirar suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos às perguntas de hoje? Vamos. Começo com a da Renata Toscano. Ela quer saber assim. Uma mulher que contribui para o INSS como autônoma tem direito ao salário maternidade? Renata tem. Desde que ela cumpra a carência de 10 meses de contribuição, ela vai ter direito ao seu salário maternidade sem problema algum. Tranquilo. Charles, que é aqui de João Pessoa, ele diz, olha a situação. Passei no concurso de Bahia e agora em julho fará um ano da homologação. Até agora só foram chamados 12 aprovados de 30 vagas abertas. O que eu devo fazer? Charles, o que você deve fazer? Primeiro, vai na Prefeitura de Bahia e pede a prorrogação do concurso público. Por igual período que foi, se o concurso tinha validado de dois anos ou um ano, você pede a prorrogação por 12 ou 24 meses. É o primeiro passo. Se você descobrir que tem pessoas nomeadas, pessoas, aqueles contratados, para essas vagas do concurso, denuncie no Ministério Público. Pode denunciar que eles tomam providência. Francisco, também aqui da capital, trabalhei por 27 anos, mas estou solicitando aposentadoria por invalidez. Ele quer saber, preciso pagar algo mais para completar os 30 anos? Francisco, se você fizer recolhimento em qualquer contribuição, o INSS vai entender que você não está inválido. Você vai ser submetido a uma perícia médica, você não deve contribuir, fazer nenhuma contribuição. Você vai ser submetido a uma perícia médica. Se você estiver realmente totalmente incapaz para o trabalho, você vai se aposentar por invalidez. Muito bem. Seu xará, mandou uma pergunta curiosa aqui. Estou curiosa para saber a resposta. Ele diz assim, um motorista titular recebe salário de R$ 1.300,00 numa empresa de ônibus municipal. Um motorista chamado Leve ocupa essa mesma função e recebe R$ 1.040,00. Pode ser feita, Paulo, essa distinção aí? Pode. Geralmente, essas grandes empresas têm um plano de cargo de salário. Vamos dizer que esse motorista que recebe R$ 1.300,00 seja bem mais antigo do que aquele que tem a função Leve e recebe R$ 1.040,00. É justo. É justo. Eles têm a mesma função. Isso, geralmente, eles têm um plano de cargo de salário e vai ter diferenciação. Francisco Xavier, de João Pessoa, ocupava o cargo de gerente na última empresa que trabalhei. Tem o direito de receber as horas extras que eu fiz nessa empresa? Francisco, em tese, os gerentes, aqueles que têm poder de gestão, o capítulo da jornada de trabalho da CLT não se aplica a eles. Em tese. Mas, geralmente, essas pessoas não têm todo o poder de gestão. São gerentes, mas o poder de gestão deles são mínimos. E a Justiça do Trabalho entende que, nesses casos, eles não são equiparados aos diretores e farão jus à hora extra. Ou seja, tem que ver casa a casa. Tem que ver casa a casa. Não é que não vai se aplicar o capítulo da jornada de trabalho ao gerente. Pergunta agora vem de Santa Rita. Maria, eu faço hemodiálise, estou afastada do trabalho para fazer esse tratamento. Posso me aposentar? Maria, esse tratamento não significa que... Ele não dá direito à aposentadoria por invalidez. Agora, se você realmente estiver totalmente incapaz para o trabalho, não é porque você está fazendo hemodiálise que vai dar direito à aposentadoria. E sim porque você está incapaz para o trabalho. Aí você vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Se já tiver um comprometimento dos rins, aquela coisa. Lúcia Freitas, quando a empregada doméstica está afastada do trabalho, recebendo auxílio-doença ou salário-maternidade, o empregador deve recolher o INSS? Lúcia, neste caso, no caso de auxílio-doença, não. Você, o empregador doméstico, não tem que recolher contribuição previdenciária. No caso do salário-maternidade, ele vai contribuir apenas a parte relativa ao patrão. Aquela que a gente tem uma contribuição patronal de 12%. Ele recolhe a alíquota de 12%. Francisco Almeida, uma dona de casa, com 61 anos de idade, cadastrada no Cade Único, que já contribuiu 13 anos e 8 meses para o INSS e agora contribui na alíquota de 5%. Quando vai poder se aposentar? Quando ela completar os 15 anos de contribuição. Ou seja, se ela tem 13 anos e 8 meses, falta um ano e dois meses. Tem que esperar. Não, ela só pode se aposentar com 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Da idade ela já cumpriu, mas a carência ainda não. A Lúcia Alves quer saber, um médico perito do INSS pode fazer uma perícia em um segurado que é ou já foi seu paciente particular? Em hipótese alguma, o Código de Ética Médica proíbe. Inclusive, eu como faço várias audiências na Justiça Federal, já peguei vários casos onde os peritos judiciais, eles se julgam suspeitos para fazer perícias em pessoas que já foram pacientes deles. É terminantemente proibido. Paulo, ao longo dessa semana a gente recebeu uma sugestão de reportagem do nosso telespectador Celiano Moura. E ele disse assim que queria saber mais sobre o mercado de trabalho para as pessoas que têm mais de 50 anos. Então a gente foi atrás de alguns exemplos e vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Eu quero saber. Vamos ver na reportagem. Um com os olhos voltados para o céu, já o outro para a chama de um fogão a lenha. Marcos Jerônimo é astrônomo, Marcos Modzini é dono de restaurante. Em comum, eles têm a dedicação e a idade. Ambos já passaram dos 50 anos. Será que depois de meio século as coisas são diferentes? A rotina não cansa? Para o astrônomo, isso está fora de cogitação. Cada dia é um novo dia, né? E a gente encontra coisas diferentes, né? Eu mesmo, pelo processo evolutivo, eu sou, me enquadro dentro da passagem do mundo analógico para o mundo digital. Então, isso é uma experiência bastante significativa, né? E cada dia eu tento me adequar ao mundo digital. Modzini concorda. Quem passou dos 50 e quer permanecer na ativa, tem que se reciclar. Se a pessoa se acomodar em qualquer área, se se acomodar, achar que você é o bom, que você não precisa mais inovar, não precisa mais se reciclar, aí você está começando a decair. Em dia com o que acontece a volta deles, os dois gostam de somar novos conhecimentos à experiência acumulada. Percebo que, de certa forma, tem uma carência muito grande, né? Por parte desse pessoal novo, em querer se dedicar a um trabalho, determinados trabalhos específicos, né? Então, pela minha experiência, eu tento mobilizar, não todos, mas pelo menos alguns, né? Para que, dentro do entendimento, do conhecimento que eu tenho, principalmente com o manuseio de equipamentos, né? Adequar essa juventude a saber, né? Utilizar bem esses materiais. Em qualquer profissão que você esteja, em qualquer atividade que você exerça, a maturidade, com o tempo, ela é fundamental, né? Com o tempo você sabe, antever com mais facilidade, a experiência vai te dar as condições de prestar seu serviço com mais competência, com mais qualidade. De uma coisa, os dois estão certos. Depois dos 50, o trabalho tem que oferecer algo mais do que a simples ocupação ou satisfação financeira. A gente não vive em prol do dinheiro, em volta do dinheiro. A gente vive aqui na busca de prestar o serviço da melhor qualidade possível e desempenhar a nossa função com qualidade perante a sociedade. A satisfação, ela vem pela energia que a gente desprende. Quando a gente trabalha unindo o útil ao agradável, eu acredito que essa energia é sempre renovada. A gente vê aí com essas histórias, Paulo, que o trabalho faz bem, essas pessoas gostam de estar na ativa, mas sempre é muito fácil entrar nesse mercado, né? Você, assim, como procurador do INSS, costuma ver muitas pessoas nessa faixa etária inseridas no mercado? Olha, o Marco Mussini disse uma coisa primordial. É, primeiro, tem que se reciclar. Sempre. É o primeiro passo. Quanto a mercado, existe. Eu vou dar um exemplo. Na construção civil, o que tem de pessoas com acima de 50 anos trabalhando, é muita gente, é grande. Mercado existe, porque essas pessoas já estão qualificadas. Agora, eles precisam se reciclar. Isso é uma verdade. Há vagas, há oportunidades. Há vagas, há oportunidades. Antigamente, existia uma certa discriminação com as pessoas maiores de 50 anos de idade, acima de 50 anos de idade. Hoje, não. Hoje, algumas empresas preferem até contratar pessoas com mais experiência. Está vendo. Nós estamos notando isso aí. É tanto que a gente vê uma grande... Muitos trabalhadores acima da cidade, a gente vê que eles continuam contribuindo para o INSS. Significa que eles estão trabalhando. Inclusive, a gente tem dado aqui... Houve uma mudança. Houve uma mudança. A gente vê aqui um dado do Sebrae, de que há mais de 4.100 microempreendedores e de idade nessa faixa tarefa. De 51 até 60 anos. Exatamente. Tem gente para trabalhar, né? Eles preferiram exercer profissões como profissionais liberais e deixar os empregos. Mas eles continuam em atividade. E-mails para você participar aqui com a gente do nosso quadro Eu Quero Saber. Olha aí. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br ou eu quero saber, arroba paraiba.tv.br Manda sua pergunta para a gente. Certamente ela vai entrar na fila terça-feira que vem. Ou na outra, ou na outra. Paulo Souto responde. Patrícia. Muitíssimo, obrigada, Paulo. Mais uma vez. Um bom dia para você. E aviso, dia 24 de junho é feriado em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Até lá a gente vai falar muito sobre isso ainda. Obrigada, Paulo. Eu estou avisando que é feriado municipal nesses três municípios. Obrigada.